O Atlético finalizou hoje a preparação para o jogo mais importante da temporada. Sabemos da dificuldade do último jogo, mas os números mostram que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir uma vitória. Estamos aí no retorno, o retorno espetacular que a gente prometeu foi entregue. Hoje, se tivesse terminado o campeonato, nós já estaríamos classificados, porque o quinto não conseguiria nos pegar. Temos o artilheiro da competição, temos o melhor ataque do retorno, mas precisa da cereja do bolo. O técnico Jair Ventura terá todo o elenco à disposição. Inclusive, contará com o artilheiro do time e da Série B com 17 gols, Gustavo Coutinho. Ele volta de suspensão no lugar de Matheus Peixoto. A gente fez tudo muito melhor essa semana. A gente vai inteiro, tem o retorno do nosso artilheiro. O Love, infelizmente, acho que se machucou, então já não joga, já não tem como passar o Coutinho. Então, o Coutinho já é o artilheiro da Série B. A volta dele é muito importante. A gente vai completo num jogo que é muito difícil. Então, autoestima elevada, confiança elevada. Não são os últimos resultados que não vieram à vitória que vai tirar a gente do nosso trilho. Porque nós temos muito mais vitórias do que derrotas. O Dragão enfrenta o Guarani neste sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Antônio Ascioli. O time goiano só perdeu para o Bugri apenas uma vez em toda a história, há quase 40 anos. E, claro, quer continuar mantendo esse retrospecto positivo, para seguir sonhando com acesso à primeira divisão. O Ascioli deve ficar lotado. Isso porque todos os 12 mil ingressos já foram vendidos. Torcida animada e confiante no acesso do Dragão, que precisa vencer, e torcer pelo tropeço do Vila Nova ou do Juventude. Com essa combinação de resultados, o time da Campininha das Flores pode voltar à Série A um ano após o rebaixamento. Ele teve uma fase não muito boa, mas agora eu acredito no jogador de tudo, porque estou confiante. Estou acreditando até o final. Enquanto tiver esperança, estou aqui torcendo, para que nós consigamos subir e ter o acesso para a Série A. Estou confiante, sim, que a gente vai ganhar. E o Ceará vai, pelo menos, empatar lá. E o Vila também quer que ele vá, porque fica dois representantes. A paixão de longa data ajuda a manter as esperanças. Eu comecei a gostar e torcer para o Atlético em 1964. Tanto é que, em 67, eu assisti a derrota do Atlético para o craque de Catalão, que o craque foi campeão em cima do Atlético, Antônio Ascioli. Então, são aí 50, 50 e poucos anos. E desde então, toda a vida, acompanhando o time nos interiores, nos jogos. E se é para torcer, tem que ser no estádio. Eu não assisto o jogo do Atlético na TV, você acredita? Não assisto. Porque eu fico muito nervoso. Agora, no estádio, eu vou em todos os jogos, sem problema. A confiança aqui vem até com o manto. Novinho. Essa nova, eu vou usar ela no próximo jogo, no sábado. E com fé em Deus que o Atlético possa ter êxito e subir para disputar a primeira divisão o ano que vem, se Deus quiser.